Com grande satisfação que a gente vai apresentar o Diego Silva, um jogador que a gente já tinha a intenção de trazer antes. Ele entendeu o nosso objetivo, o nosso projeto. Espero que ele tenha um feliz estado aqui e possa nos ajudar muito nesse ano de 2018, que é um ano muito importante para o Atlético. Um ano que nós faremos, desde o começo do Campeonato Goiano, jogos decisivos, que é importante, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C. Seja bem-vindo, espero que você nos ajude nesses objetivos. A expectativa é a melhor possível. Já fiquei um mês aqui treinando, pude perceber o comprometimento de todos, desde os funcionários até o ATS. Então, eu acho que isso aí ajuda muito a ter os resultados e alcançar os objetivos. E, quando eu recebi a proposta, eu não me hesitei em aceitar. Até porque, como o ATS disse, ele já tinha a intenção de me trazer algumas vezes, mas acabou não dando certo. E agora se concretizou. Então, eu espero fazer o melhor de mim para ajudar o Atlético, em 2018, a caminhar e a conquistar os objetivos traçados. Olha, eu acho que essa é a maior oportunidade, porque é a que está por vir, aquela já foi, acho que eu tinha de fazer lá, eu fiz. Enfim, é passado, eu acho que a melhor oportunidade, a maior da minha vida é essa. E eu vou encarar dessa forma, vim para isso. Estou comprometido. E vamos firme, vamos firme, que em 2018 a gente vai alcançar grandes resultados aí. Eu acho que todo atleta, quando vai para um clube, a gente tem que procurar conhecer o projeto, né? E o projeto que o ATS nos apresentou foi bastante convincente. O Atlético quer voltar à elite em futebol, né? Então, a gente veio com esse intuito, a gente vai trabalhar forte para isso. O Atlético quer voltar à elite em futebol, né?